Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Final Fantasy VII para o episódio de número 4 E bem, vamos continuar Então bora lá Algumas pessoas saíram da live, sede, mas acontece E por que você no Youtube não estava na live? Hum, eita Uiiiiiiii Au Fuck dude Hum, uu Ok Eu acho que eu não devia ter usado a tenda ali, né Uh, pera Vamos usar Bolt aqui Só porque é um robô Eu não sei o quão tanque ele é Mas ele não parece dar muito dano Vamos ver, se ele falecer eu fiz um erro Não, não fiz Vamos ver se um Bolt É o suficiente pra matar eles Não, não é, então realmente Parece que não parece ter tanta vida assim Pra falar a verdade, é Parece que tem menos de 100 de vida Safe Tá, aqui pra trás vai ter alguma coisa Caramba, até onde a gente vai? Tá, provavelmente não Esses caras deixam um blind Uh, aí é sede Aí é bem sede Se roubou a cabeça de imã Uh, tem uma torreta ali atrás Não Ah, eu selecionei a pessoa errada O Berto ficou Blinded Fala Victor Dariel Dariel, desculpa Um Limit Big shot Ele erra? Uh, ele tá venenado Ele não tá Uh, big shot Tá envenenado Não cego 13 de dano Veneno Sai No fim da luta Sai Ok Eu achando que BD iria começar pelo remake Eu já fiz o remake Já gravei Blind Poison Hum Opa, tem coisa pra cá Uh, tem Deve ter alguma coisa aqui em cima, não? Uh, tá Só porradaria Legal que é um robô que causa veneno, né? Tá safe Mano, muito legal Tipo, dar uma bicuda no bicho, mano Na moral Deadly Waste Ok Ainda não Ainda não o que? Não vai ter nada aqui? Ó, mas tem coisa aqui, ó Eu não sei se eu tenho Se eu É aqui que eu tenho que vir É aqui, ó Acho que é lá embaixo, né? Não sei Vamos dar uma olhada Não custa Pode até me dar XP e dinheiro Ou seja, a gente lucra ainda por cima Ou não Porque não teve encontros Ô, pera Qual que é o caminho certo? Por aqui ou por ali? Uh, quatro inimigos Bingan Ow Nem tanto Deu um buquetão no Barry Ok A Chiffa tá quase carregando o limite dela O Cloud também Acipa mais um golpe É um robô de sucata O Poison que ele te deve Deve ser tétano É, deve ser Pior mesmo Mas título confundiu pela primeira vez É, eu tô jogando pela primeira vez Esse jogo, né? É o que eu falei Final Fantasy 7 Não todos os Final Fantasy Cuidado Que tem áreas que não dá pra ver os Personagens Fica apertando o X Pra pegar o item escondido É, então Eu faço isso Mas não apareceu nada ali Nice Oh, é pra dar uma XP isso aqui, hein Beleza Você viu a DLC da Yuffie? Eu vi, cara Achei interessante Ela tá muito fofinha Mas o legal é um cara Que segura uma espada De mais de 30kg E roda ela Como se fosse um caderno Do colégio Pra ele é um caderno Do colégio Essa é a questão Mas então Não faz diferença De qual lado eu for Qual lado eu escolhi aí É isso E poluição Poluição Realmente Bem, o reator Tá ali, né? Vamos salvar Que possivelmente Vai ter uma boss fight Eu devia ter usado A tenda aqui Ou tem alguma coisa ali Que eu nunca vi antes Ele dá um beijo no Barret Coloca Vem aqui, meu amor Cloud Limit Break Eu vou guardar O Limit Break Defend Ok, eu vou guardar O da Tifa também Só o Barret Vai bater Ok Ele curou Ah, morreu do mesmo jeito A quest começa A ir embaixo mesmo Ah, ok Então tá safe Vamos salvar Acho que eu não preciso curar Eu não vou curar Por enquanto Ok Vamos ver Qualquer coisa Eu tenho save ali Opa Ah Drogas Não Elas estão me afetando De novo Uh Papai Sephiroth 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 fez isso a você Sephiroth fez isso a você Sephiroth Soldier Reatores macos Shinra Eu odeio a todos Odeio a todos eles Ih, rapaz Droga, cara Se aguente firme Se recomponha Você está bem? Tifa Tifa Ah Não Esqueça Vamos Vamos apressar Ah não Flashback BD Acho que estou fazendo merda Runifacto de 4 No lugar Fui guardar os itens Vendeu tudo Aí o mais caro Foi Brad Que ganhei de uma loira Devo resetar Eu sei Vou continuar Só continua Mano Uh Pera Não sei Você guardou Seus equipamentos Isso pode ser um pouco ruim Você vendeu Você guarda dentro da sua casa Não lá fora No campo Vai que a espada dele Seja de Vibranium É, talvez Isso que dá pressa Não ler os tutoriais É Isso acontece Bem Ok Vamos lá Só isso Não tem timer Dessa vez Né Uh Tem muito inimigo Vamos só ficar atacando Em área Com o Com o Claude Easy Então a boss fight Não é aqui Aparentemente Hum Ok Mano Agora a gente veio pra cá Não Segue por aqui ainda Os equipamentos Que eu não acho Só equipamentos Que eu não acho Putz Aí é sad Mano Porque na moral Se você tiver Pelo menos Não Acho que nem sei Como que você faria Pra recuperar agora Você precisa de iron Você precisa de recurso Pra recuperar ele Eu não sei como você faria Pra pegar Cara Dani Se vai Hit Se dane Vamos usar essa bosta Logo Tô começando A ficar irritado Guardo o Bolt Tô guardando Não tô guardando Braver Mas Já começo A carregar de novo Nice Cara A gente tá subindo De nível Bem rápido Bizarro Bizarro Só Bora Pera Tem item ali? Nem tem Coisas pra lá Nem pra ir Ok Então Agora a gente tem Que subir Que não pode ir Pelo mesmo lugar Que é o escorregador Faz sentido Au Ele vai bater O que que ele usou? É Não deu nada Ou deu sim Será que ele ficou blind? Ficou Bem Não é um problema Grande Ah ele acertou Pera Já acabou o blind? Não Só foi chance Mesmo Isso é nice Easy É Se bem que eu tô meio no trotos Né Danada Ok Quase 4k Dinheiros Quase 4k De gils Tá Vai ter alguma coisa aqui? Ah Aparentemente não E aqui atrás? Pá Ah Não E aí Tá tudo bem Só porrada Porque a gente só trabalha na porrada Tem como ter life steal nesse jogo? O poison Se tivesse life steal daria pra fazer um auto farmer tranquilaço Tá ligado? Só fazer uma macro pra ficar mandando o comando do A E ficar andando Saca? Se bem que seria meio difícil É Mas daria pra bugar o controle Pra falar bem a verdade Daria pra bugar o controle Tipo Fazer Ah Local controle Tipo Ah Mas ele não fica andando Hum Aí é complicado Ah Olhei Lá Dei sorte De não ter vendido nada mesmo Quando for jogar A gente vai jogar Com voz em japonês Ou em inglês Japonês Switch on Já falei que tá desligado Mano Porra Mas então BD Qual vai ser a próxima série do canal? Então Preciso terminar uma série antes de Fazer a próxima Mas é Possivelmente depois do Do Persona 5 Eu tava pensando Ou desguei a um Ou bravely the foe um Um dos dois Qual dos dois? Eu não sei Ele tem um save Dá pra entrar? Não Tem que ter uns comandos aqui Tem sim Mas é bem mais pra frente No game Hum Jesse disse que Tínhamos que apertar Todos os botões Ao mesmo tempo Nada bom Vamos setar de novo Ah Tem timing Nada bom Vamos setar de novo Nada bom Vamos setar de novo Aê Acertei o timing agora Mas é Tipo No final de Rune Factory 1 Vou trazer Rune Factory 2 No final de Strength Journey Eu vou estar trazendo Eu não decidi ainda Na verdade eu já decidi Mas sei lá Pode mudar ainda Eu tava querendo trazer O Persona Q2 Porém eu tô pensando Trazer o Overclocked O digital Devil É Devil Hmm Devil Survivor Survivor Overclocked Então sei lá Faz uma votação Nem eu sei Qual vou começar dos dois É Ah então não sei Tá ligado Acho que depende do que eu quiser Na hora Porque o Qt tá jogando O Bravely The Fall 2 Só que tá 400 e poucos reais Então tá um pouquinho Fora da minha budget Tá ligado Esse que é o problema O Bear tá quase Limit Break Eu preciso que eles foquem O Claude Mano Pra ele carregar rápido Limit Break dele Ah Ele tá focando No Barret É melhor curar agora Mano Ok Aparentemente Temos Boss Fight Em seguida Claude quase subiu de nível Então Pera aí Vamos lá Vamos usar Itens Ok E bora Baixa Para 3DS Com DLC É Dá pra usar Eu vou jogar pelo Citra Não sei se dá pra usar DLC no Citra Mas é Uh Verdade Aquele robozão Por aqui Nossa No quarto episódio A gente já vai enfrentar ele Holy Soldados da Xira Ah Merda O que está acontecendo? Uma armadilha Presidente? Presidente Xira Por que o presidente está aqui? Ele fala num telão com a gente Não pessoalmente No remake Remaster Remake Remake Então vocês todos devem ser O que era mesmo? Avalanche E é melhor não esquecer Então você é o presidente Xira Hã? Há quanto tempo Sem o vê-lo Senhor? Quanto tempo? Ah Você Você é aquele Que saiu da Soldier E se juntou ao Avalanche Eu sabia que você Foi exposto a Mako Pelo olhar de seus olhos E diga traidor Qual o seu nome? Cláudio Perdoe-me por perguntar Mas eu não posso esperar Me lembrar do nome de todos A não ser que você Se torne outro Sephiroth Ah Sephiroth Ele era brilhante Talvez brilhante demais Sephiroth Sephiroth Não dê uma merda Não dou uma merda Sobre tudo isso Esse lugar irá ser Um grande estouro Bem na sua cara E tal Perda de um bom Fogo de artifício Somente para se levar De vermes Como você Vermes? Isso é tudo Que você tem a dizer? Verme? Shinra é o verme Por matar o planeta Acha que fazer Acho que isso faz de você O rei verme Então cala a boca Cusão Você está começando A me entediar Eu sou um homem Muito ocupado Então se você me dá licença Eu tenho um jantar Que eu devo atender Jantar? Não me dê essa merda Eu nem mesmo comecei Com você ainda Mas eu fiz Planos Para brincar Com você Vocês todos Deve ter Se não Estou ferrado No Strange Journey Tu está ferrado Oh God Aprocidado de DLC No Citra Sim Eu coloquei DLC No Super Smash E SMT4 Apocalipse Inclusive foi no Citra De celular Nice O que é esse barulho? Que merda é isso? Esse robô não era maior Antes? Encontre Air Buster Um soldado tecnológico Nosso Nosso Departamento de Desenvolvimento De Armas O criou Eu tenho certeza Que a data Que eles irão extrair Dos seus corpos mortos Será de grande uso Para os futuros experimentos Tecno Soldier Oh Agora então Se me dão licença Espere Presidente Fala Samuel Tranquilo Ei Cloud Você tem algo Você tem que fazer algo Sobre ele Socorro Cloud Isso é da Soldier Não pode ser É somente uma máquina E não me importa o que é Nós temos que Acabar com ele Bora lá então Cloud Bolt Chief Attack Vamos ver o que ele tem Para a gente Quanto dano 79 Bastante até Barret Limit Break Big Shot Caramba Quantos turnos o cara tem Jogo? Ué Au Era maior ou foi deixado Maior no remake É Acho que foi deixado Maior no remake Na minha memória Ele era maior Porque minha memória Cara ele tomou 700 de dano Bolt 34 32 Não Eu ataquei com o Cloud Fuck Era maior? É Era maior Na minha memória Au Mano Olha que demora Você adora se eu tivesse Outro Lightning Né Outro Bolt No caso O duzentão de dano Holy Ele criptou Esse troço parece mais um aspirador Com braços Né Ué Faleceu? Ok Titan Bengal Nice Eita Tchau Cloud Ele vai explodir Vamos Tifa Barret Você não pode fazer algo? Nada Cloud Por favor não morra Você não pode morrer É tanto que eu quero te dizer Eu sei Tifa Hey Você ficará bem? Seja forte Eu não sei se eu posso segurar Seja forte Hum Você se preocupa com vocês Eu estou bem Mas tome conta de Tifa Tudo bem Desculpe sobre isso Pare de falar Como se fosse o fim Ok Aguente firme Não O rusbando dela Tchau Crudo Caralho Mano Crudo vai de beise Você está bem? Pode me escutar? É Naquele tempo Eu somente tinha machucado Nos joelhos O que isso quer dizer Por naquele tempo? E agora? Pode se levantar? O que quer dizer Por aquele tempo? E agora? Eu vou cair Não se preocupe comigo Se preocupe com si mesmo agora Eu irei tentar Ah, ele se moveu Como é? Que tal isso? Vai com calma agora Pouco a pouco Olá Olá Eu sei Ei Quem é você? Olá Olá BD pensa trazer Fire Emblem Awakening Awakening Clássico Não Você está bem? Hello Posso pegar uma flor agora? Essa é a igreja Dos Da favela Setor 5 Você caiu do teto? Você realmente me deu um susto? Eu caí? O telhado e o canteiro de flores Devem ter afofado sua queda Você tem sorte? É, um telhado não é muita sorte Mas tudo bem Canteiro? Ele é seu? Desculpe sobre isso Está tudo bem As flores aqui são bem fortes Por causa que é um lugar sagrado Eles dizem que a flor Que mato e flores Não crescem em Midgar Mas por alguma razão Elas não tem problema Crescer aqui Em crescer aqui Eu amo aqui Ah Louca Ok Posso me mover? Ou posso? Então nos encontramos de novo? Hum Não se lembra de mim? É, eu me lembro Nunca te vi antes É, eu me lembro Das flores É, eu lembro Você estava vendendo flores Você É a bêbada Você estava vendendo flores? Ah, estou tão feliz Você não comprou a minha flor de mim Entretanto Hum Bem, está ok Focke Dei, diga Você tem alguma matéria? Sim, algumas Hoje em dia Você pode encontrar matéria Em qualquer lugar Mas a minha especial É boa para absolutamente nada Ah, ó Bom para nada? Você somente não sabe como usá-la Não, eu sei Somente não faz nada Eu me sinto segura Somente tendo ela Era de minha mãe Diga Eu sinto como conversar Você quer? Depois de tudo Aqui é o nosso Aqui nos encontramos de novo Eu não me importo Não tenho nada para falar Eu não me importo Eu tenho Espere aqui Eu tenho que enxergar minhas flores Estarei aqui em um minuto Hum Hum Uh Ahá Chega logo Ah, posso me mover Mulher Cuidado na hora de responder Senão acaba com o Barret Oh, God Só mais um pouco Até nesse jogo Oh Agora que você mencionou Nós não conhecemos o nome um do outro, não é? Meu nome é Aeris Aeris Não era Aerif? Bem, vai de Aeris Dane-se O BD vai ter um treco no final da história Eu sou Aeris A garota das flores Um prazer te conhecer O nome é Cloud? Eu? Eu faço um pouco de tudo Quem é o cuzão? Ah, tá Ah Um as da manga É Eu faço o que for necessário Faz tudo, na verdade, né? Então, o que é tão divertido? Por que você tá rindo? Desculpe, eu somente... Desculpe Péssimo time da minha parte Cloud Não deixe de pegar em você Ué Hã? Pra quê? Diga, Cloud Você já foi um guarda-costas? Você pode fazer tudo, não é? Hum É, isso mesmo Então, me tira daqui e me leva pra casa Ok, mas irá te custar Ok, então Vamos ver Que tal se eu sair com você uma vez? Hum Eu não sei quem você é, mas Você não me conhece? Eu conheço você Ah é? Eu conheço você Esse uniforme Ei, irmã Esse aqui é um esquisitinho Cala a boca, espião da Shinra Reno Quer derrubá-lo? Eu ainda não decidi Não lute aqui Você irá arruinar as flores Ok Acho que Josefina combina mais com ela Justo A saída está aqui Eles eram olhos de maco? Ah sim, muito bem Vamos para o trabalho Olô, como assim eu não vou ficar com a Tifa? Ah, mano Olô, vou ter que resetar aqui o jogo rapidinho Ah E não pisem nas flores Você acabou de pisar nelas Você as arruinou Você irá ser pego no Inferno Fogo do inferno Vai dar para descer? Não Ok Vamos correr Lá está ele Por ali Oh, God Claudio, ali Aquele ali Eu sei Parece que eles não irão nos deixar ir O que devemos fazer? Bem Não podemos deixar nos pegar Podemos A única maneira É só uma coisa a fazermos Fugir Aéris Por aqui Aéris Muito bem Eu seguro eles Certo Tenha certeza Que eles não passem Os antigos estão ficando no caminho Ataque, ataque, ataque Iuuu Aéris Acho que matamos eles Eles nunca deveriam ter lutado com nós Claude, socorro Fug Droga O que é aquilo? Aéris Espera um segundo Lute com eles Corra Aguente um minuto Aqui está um barril Só somente empurrá-lo Eita Ah, Claude O que você está fazendo? Ah, mano Foi mal Eu achei que qualquer um que eu empurrasse ia dar certo Aparentemente eu estava errado Ah, ele dá um de dano Ela dá 17 Não é muita diferença Os dois Nenhum dá dano Dá pra ficar com a tifa ainda? Por favor Fala que dá Me passa o guia também Parece que eu vou roubar esse aqui Aqui está um barril Se eu somente pudesse empurrá-lo Ah Oh, caralhos Aéris Segundo Lute com eles Corra Ahm Hold on a minute Tá, então ele está ali Agora só pode ser esse, né? Não faz sentido ser outro Oh, porcaria Com o que eu vou lutar aqui, mano? Que merda é essa, velho? Quanto tempo está a gravação? Não sei, deixa eu ver Ahm 29 minutos Então é Foi de base Eu tenho que parar no save point Porque como eu disse Eu vou parar live Depois desse episódio Então é Se não é um barril Somente pudesse empurrar Sim Ah What the fuck, dude? Ah, Cláudio, o que você está fazendo? Não sei, velho Não faz sentido Acho que eu perdi também Esse barril, então É dois cachorros aqui Pong É o que vai demorar pra porra Essa luta, né? Pong É daqui a ponto Save point Daqui a pouco Acredito eu Ou é ponto mesmo Tá, são três hits da Eri Pra derrotar um deles Holy Mas já está ganhando XP, né? Já é algo Eu vou pedir pra ela correr Será que dá certo? Não vai embora, Bria Ah, infelizmente Essas coisões estão muito boas Pra meu lado Tá, vamos descer Vamos tentar ir até Mano do céu Que bosta é essa, velho? O controle está bugando hard Nada ele está descendo Nada ele está subindo Ah, o Cláudio vai ter limit break Tá, vamos tentar matar ele No ice Oh, ele é fraco É isso Ok É Dá pra me voltar? Cláudio, socorro Ah, é aí que eu tinha que derrubar aquele Aí, Fica com a gente firme Lute com eles Corra Ah, certo Aí Será que eu só tinha que mandar ela correr? Aí, Fica com a gente Por aqui Aqui Quer if Ah, é aí Ah, é aqui Não era ali Ok Mano, o Cláudio é tamanho de... Meu Deus, ele enorme Ah, eles estão olhando pra mim de novo Procurando por mim de novo Você quer dizer que não é a primeira vez que eles estão atrás de você? Não Eles são os Turks Hum Os Turks são Da organização Shinra Eles escaltam por possíveis candidatos a Soldier Tão violentamente Eu pensei que eles iriam me sequestrar Eles estavam sequestrando alguém Eles também estão envolvidos em muitos outros trabalhos duros Pela lateral Assassinato Espionagem Assassinato, sabe? Eles parecem como isso Mas por que eles estão atrás de você? Deve haver uma razão, não é? Hum Não Não realmente Eu acho que eles acreditam que Eu tenho o que é necessário para estar na Soldier Talvez você tenha Você quer se juntar? Eu não sei Mas eu não quero ser pega por aquelas pessoas Então vamos Ah, eu posso ir Ok Espere, espere Eu disse Hum Ah Vai com calma Não me deixe Engraçado Eu pensei que você Estava encaixada para estar na Soldier Ah, você é terrível Hey, Cloud Você já esteve na Soldier? Hum Eu costumava ser Porque Como você adivinhou Seus olhos Eles tem um brilho estranho São sinais daqueles que foram infundidos com o Mako A marca de um Soldier Mas como você saber sobre isso? Ah, nada Nada? Certo, nada Vamos Vamos Guarda-costas É pra cá? Pra cá Ok Uh, alrighty Uh, finalmente chegamos Agora o que? Finalmente saímos Agora o que? Minha caos é por aqui Se aparece antes que eles venham Uh, tem um save pra cá? Tem Uh, bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Pra poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações Só estar lá no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Fui